Você está pronto para elevar o seu trabalho a um novo nível de eficiência? Apresentamos a chave de impacto elétrica meia polegada 350 Nm à bateria 20V com carregador Bivoufort Pro. Imagine uma ferramenta que combina poder, versatilidade e conveniência em um único pacote. Com a nossa chave de impacto, você pode enfrentar qualquer desafio com confiança. Com 350 Nm de torque, essa máquina robusta é capaz de lidar com os trabalhos mais exigentes, garantindo resultados precisos e rápidos. E o melhor de tudo, é completamente sem fio. Com a bateria de 20V e o carregador Bivou incluídos, você terá a liberdade de se mover sem restrições, onde quer que seu trabalho leve. Seja na oficina, na construção ou em qualquer projeto, a chave de impacto elétrica Fort Pro é a sua parceira confiável para alcançar a excelência. Adquira já a sua e sinta a diferença. Fort Pro, potência que você pode confiar. Fort Pro, potência que você pode confiar. Fort Pro, potência que você pode confiar. Fort Pro, potência que você pode confiar.